Daí finalmente o Cleiton foi apresentado lá na cidade do Galo, hein rapaz? Vamos ver aí, ó. Nove dias depois da contratação até a apresentação do atacante de 20 anos que aguarda apenas a regularização na CBF para estrear no Galo. Ele vinha jogando normalmente pelo Figueirense e treinou inclusive entre os titulares essa semana no CT. Vestiu a camisa aí, ó. E já o jogo de domingo contra o Tom Benz, que é o campeonato mineiro, quem sabe, ele se colocou à disposição do técnico Diego Aguirre. Vamos ouvir o que ele tem a dizer aí. Vamos lá. Fala, Vi. Tenho que melhorar um pouco minha parte física porque eu fiquei uma semana parado nesse negócio de transferência, mas já estou ganhando ritmo. Mas também teve o Casares que não treinou, o Dátilo, eles estavam na parte do regenerativo, então foi só um esboço para o treino. Mas eu me sinto preparado sim, se ele quiser me usar eu vou estar preparado. Mas tem outros jogadores também que tem no grupo, outros atacantes, tem o Patrick que joga ali. E todos os outros atacantes que tem aqui no grupo, então isso é com o técnico. Tá vendo? Ô Dada, só vai acrescentando então. O Cleiton não foi inscrito pelo Atlético nessa primeira fase de grupos aí porque não deu tempo da contratação e tudo mais da Libertadores. Ele agora só pode ser inscrito na segunda fase, claro que se o Galo seguir avançando aí na competição, tá ok? Eu acho que ele não joga Libertadores esse ano, não, não, não. Eu acho que não. Joaquim, engraçado isso, ele falou que está uma semana sem treinar, com 20 anos. Ô, Jardim, brincadeira. Eu estou lembrando quando eu era jogador da Ponte Preta, eu fiquei 40 dias no estaleiro, mas aí nós fomos jogar contra o Santa Cruz, a Ponte Preta foi jogar contra o Santa Cruz e o Recife e o time lá pediu para mim entrar por causa da renda. Aí o treinador perguntou se eu tinha condição de jogar, porque eu tinha 40 dias. Eu peguei, eu tenho. Chegou lá, o jogo foi 2x2, eu fiz dois gols, fui melhor em campo. 40 dias sem treinar. Agora... Melhor em campo eu não sei não, mas dois gols pode ser que você tenha feito. Não, mas fui melhor. Não, eu dei uma bicicleta na trave ainda. Bicicleta? Igual Jai Bala. Fica nervoso não, fica nervoso não, fica nervoso não. Fica nervoso não.